Oi, tudo bem com você? Se você deseja tirar a paz daquele alecrim dourado, olha só, você está no lugar certo Hoje a gente vai pegar pesado com este abençoado que fez você sofrer até esse momento Fica aqui comigo e assista este meu vídeo que hoje mesmo você vai descobrir como você vai desaparecer da vida dele E fazer com que ele sinta a dor de ter perdido você É isso mesmo que você está escutando Eu sou Nelma Albuquerque, eu sou psicanalista clínico, eu também sou especialista em relacionamento e comportamento masculino E hoje eu estou aqui para te ajudar a ter um relacionamento saudável Mas antes de entrar neste assunto, eu quero agradecer a sua presença que é muito importante para mim Seja muito bem-vinda, eu amei ter você aqui comigo Também quero te convidar para fazer parte das minhas redes sociais e do canal 10 para a Meia Noite O link vai ficar aqui no primeiro comentário fixo e na descrição deste vídeo também Então vamos descobrir como você vai agir para que ele sinta a sua falta, para que ele fique desesperado Lembrando você que é necessário você agir de uma maneira diferente Porque, gente, quem já assistiu o vídeo meu aqui, já descobriu que é preciso criar a bendita conexão Não tem como você querer desaparecer da vida de alguém sem ter criado nada A pessoa vai sentir é na dica de nada, nada vezes nada Para isso, você precisa criar estratégias E essas estratégias você vai fazer o quê? Quando você estiver ao lado dele Porque a gente nunca sabe Quando o bolo vai desandar, quando a tua mão está errada Quando você vai fazer alguma coisa e não vai funcionar Então, para que em algum momento da tua vida esta pessoa se distancia, fica frio, fica distante Você já tem que se prevenir, né? Porque quando você está prevenida é melhor do que ficar ali passando necessidade Então você vai criar vínculo com ele Você vai mostrar para esta pessoa que ele pode confiar em você Tem vídeos meus aqui que eu falo Mostre para esta pessoa que você é confiável Demonstra para esta pessoa que você também tem interesse Porque o que está acontecendo hoje em dia nas relações? É um joguinho abençoado que ninguém aguenta Que eu atendo vocês nas minhas consultas Que eu fico me perguntando por que está fazendo isso Se o teu interesse é de manter esta pessoa ao teu lado Por que você não atende, não responde uma mensagem? Por que você faz de tal forma que demonstra para ele Que a vida dele na sua vida não faz sentido Então é automaticamente esta pessoa vai fugir da sua vida Então cria vínculo, demonstra para ele que ele é importante na sua vida Faça ele se sentir uma pessoa que tem um papel Um papel suficiente na sua vida Seja ele lá Peça ajuda Eu pensei aqui que trocar uma nâmpita Mas aí o cara está só servindo para trabalhar Mas enfim O homem ele gosta de servir O homem ele gosta de agradar a mulher Sabe? Então mostre isso para ele Que você precisa dele Outra situação é Demonstra também nas mensagens Você não precisa sumir constantemente das ligações Das mensagens Fazer esses joguinhos constantemente Como eu acabei de citar Que eu atendo vocês nas minhas consultas Nelma ele não fala comigo Faz duas, três, quatro semanas Sei lá quanto tempo Mas em contrapartida Você também está fazendo isso Você também não está procurando Você também não está tomando atitude Você não está agindo Está esperando só para ele Está esperando só por ele A outra pessoa Ela também quer se sentir o que? Desejada Assim como você Só porque é homem Ele não quer sentir Que ele é desejado Gatinho Por que que eles procuram outras pessoas? Porque as outras pessoas estão ali desejando Estão demonstrando interesse Se você não faz isso Como você quer que esta pessoa sinta a sua falta Quando você sair de cena? Vai ser impossível isso acontecer Porque você demonstrou para ele Quando você estava ao lado Que tanto faz Tanto fez A existência dele Então De agora em diante Procure comunicar-se Procure demonstrar para ele Que a presença dele na sua vida Também é legal Mas Vamos ressaltar aqui uma coisa Uma coisa É você procurar Outra coisa É você sair aqui Ah mas a Nelmia falou Que eu posso mandar mensagem para ele E você disparar Feito uma abençoada Enviando mensagem para ele Constantemente E saindo fora da casinha Faz isso não É Você pode mandar mensagem para ele Mas espera esta pessoa te responder Espera esta pessoa também te corresponder Porque você não está aqui para ser esnovada Você não está aqui para ser ignorada Assim como o homem também não está na face da terra Para ser pisoteado por ninguém O relacionamento ele precisa vir Os dois fazerem por onde Não é ele E não é só você fazer Compreende? Porque não vai funcionar Não é uma disputa de ego Quem é que fala mais alto Quem é que grita mais alto Porque Imagina Quem é que Se um cair Como é que vai ter a relação? Não funciona desta maneira Quando você começar a agir assim Ele vai sentir falta de você Ele vai começar a procurar por você Tem muitas pessoas que não sabem criar conexão Que não sabem criar vínculo Porque não sabem agir E fica naquela futilidade de achar que Só bater coquinho Só fazer o negocinho ali Vai fazer com que o homem vai sentir falta Não vai sentir Porque ele vai sentir falta Só naquele momento Quando a testosterona dele estiver em alta Ele vai te procurar Do contrário Ele não vai Ele não vai atrás de você Ele não vai se movimentar para estar ao seu lado E pode até ser que ele encontre uma outra pessoa E você não vai estar ali Para satisfazer ele E eu tenho certeza que você não quer ser esse objeto dele Eu tenho certeza que você não está ali Só para fazer esse negocinho ali E ser usada E depois largada Não Você precisa mostrar para esta pessoa Que você tem as suas qualidades Que você vai motivá-lo a ser um homem melhor Porque o que acontece? Tem homens que precisam sim De incentivos Que eles têm Ótimas ideias Mas eles não acreditam no potencial Eles ficam parados Eles ficam parados Estagnados E não vão a lugar algum E precisa de uma mulher Que a mulher ela acredita mais A mulher ela é sonhadora Ela vê o mundo de uma forma diferente E vai lá e fala para ele Não, vai, faz Eu acredito em você E quando você mostra para aquele homem Que você está acreditando nele Ele vai fazer alguma coisa Ele vai tomar atitude E com isso Quando você sair da vida dele Porque você percebeu Que ele ficou ali Acomodado com tal situação Ele por alguma razão Seja lá qual for Você precisa fazer com que ele enxergue os teus valores As tuas qualidades Você precisa dar um sustinho Ele vai perceber que mulher como você Não existe facilmente É difícil de encontrar Mas você precisa também trabalhar Você precisa fazer com que ele enxergue tudo isso Pelo qual eu estou falando Mas coloque em prática Não adianta você assistir esse vídeo aqui E entrar numa relação ali Enviar milhões de mensagens para o homem E não fazer nada Só encher o saco Só fazer cobranças Por que você não me liga Por que você não me atende E em milhões de questionamentos E não sai do lugar Tá bom? Eu sou a Nelma Albuquerque Grande beijo pra você Amor e paz